Dois homens de 21 e 41 anos foram presos suspeitos de participação em um crime contra o patrimônio em Manhoaçu. Os militares foram acionados a comparecer na região central da cidade, onde um homem estaria dependurado em um prédio realizando pichações. Ó, 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 ó. Gente do céu. Os policiais foram até o local, mas o criminoso conseguiu fugir. A dupla que deu apoio à ação criminosa foi localizada, assim como o veículo. Utilizado onde foram apreendidos recipientes de tinta, spray, cordas e produtos inflamáveis. Isso que aparece na imagem aí, né? Os dois são da capital mineira e foram encaminhados à delegacia juntamente com o material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. Esse povo... O povo vem lá da capital pra fazer isso aí, Jairão? Vem lá da capital pra fazer isso aí? Ih, estraga, né, Jairão? Você que é engenheiro, esse negócio é caro, né? Vai ser... Essa parte aí toda, aí, né? Não sei se tem azulejo ali, mas cerâmica, né? Mas mesmo que seja no concreto, né? Pendurou a corda. Mas, Jairão, normalmente essa corda é usada pro pintor, né? A pessoa pendura ali pra pintar. Esse pintor pendurou pra fazer... Isso tem uma competição, Lamoni, é... São grupos rivais, assim... É, eu... Eu pichei um prédio de tantos metros de altura lá em Manhã Sul. Aí o outro sai de Belo Horizonte, eu vou lá pichar também, um amanhã, um mais alto ainda. Ó, 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 ó. Saiu lá de Belo Horizonte pra pichar um prédio. Espia só. Tem uma vez, você lembra, Jairão, que teve um que pichou uma viatura? Pichou a viatura? Gente do céu. É. O grafite é arte. O grafite é arte. Grafite. Alô, grafiteiros? Eu sei separar as coisas, ok? Agora, pichação, não. Aí, não. Aí já é vandalismo, né? É crime contra o patrimônio isso aí, né? É. É. Não, aí é diferente. O Jairão tá lembrando aqui. Grafite. Mostramos lá no Carapina, né? O grafite que fizeram lá nos muros da escola, nos muros lá dos becos. Aí é grafite. Aí é arte. Tem um famoso aqui em Vadasque que a FIFA contratou pra grafitar uns negócios na Copa do Mundo, né? Aí é bacana. Grafite. Pode grafitar muro, fica tudo muito bonito, faz paisagem. Isso é bacana. Agora, pichação, não. Aí, não. Saiu de Belo Horizonte pra pichar e manhã o açú. Gente, do céu. Tchau.